Olá galera sejam todos muito bem-vindos ao canal e sejam todos muito bem-vindo essa minissérie aqui quem busca em série não né que vai ser em busca da lacraia mas também vamos buscar nível 4 então o que está fazendo aqui ela ela busca né vamos nessa primeira aqui do dia né os outros três vídeos é conseguiu três criaturas raras e cada vídeo então foi seis no total nenhum lacraia né então vamos torcer para que venha neste cara já deu uma tarântula né então essa minissérie vai aproveitar para poder estar fazendo conteúdo do canal né quanto mais melhor então conta com seu like aí se inscreva-se e vamos nessa né eu queria que isso estivesse vindo há mais tempo para nós poder estar fazendo essas buscas aí por alguma criatura né fazia muito tempo que isso não acontecia a mais recente se eu não estou enganado foi a libella já tem até ela nível 4 né então vamos para a segunda criatura do dia temos 131 será que vai acabar meus feromônios eu não vou conseguir é louco nessa e acima né e que acontece e acima a outra tarântula a gente tá de brincadeira para o atil tá né da maior noite você tem que ser rápido eu tô pressa para matar ela e pensou ela é tanque e como assim vai assumir que tava na do lado ela não alcance dela não assim vai falar isso aí tô de boa e vamos nessa Vamos aqui Mais uma Terceira tentativa Sendo duas tarântulas Nesse vídeo Cadê a Lacaiba Que não aparece Será agora No primeiro vídeo Atraia tem bombardeiro Outro rinoceronte O que está acontecendo Com esse jogo O que está acontecendo Três rinoceronte Quatro bombardeiros Cadê a Lacaiba Agora que não veio Está complicado Ficadíssimo F noite A noite vai Vou finalizar Esse rinoceronte A noite Até escravizar Ele acabou Aqui Ataque Ataque E nada Nossa Muito time Você está com pressa Sabe Eu não estou querendo Nem que venha Rinocerão A gente não é bombardeiro Podia vir tudo comum E só vinha A nova criatura Entendeu O que eu queria O que eu queria O que eu queria Quer dizer Vou tentar uma coisa Vou fazer o ataque Vou render Da Rennes Ver se escraviza Ele também Ou só se eu conseguir Vitória Da Rennes Quero até ter Muita perna de inseto Mas não preciso mais Quatrocentos Perninhas de inseto Minus nove Está safe Não estou subindo Troféu Para mim Tanto faz Bom demais Nossa Nossa É insta Insta Muito certo Então vamos Atrair Uma Né Cadê a lacraia Vamos Luz Quem notou Meu mapa Está mais limpo Né Outra Ela está Começou a notar Eu tinha Coletado Algumas pernas De inseto O PN É câmera Da resina Para o nível Máximo Já pegamos Um raro Em Terceiro vídeo Em busca Da A Cray Está complicado É bom É bom É bom que eu vou Cheirando Porque para mim Assim vai dar Uma série Da hora Galera que curte Aí vem Busca por Os insetos Vai gostar Bastante Mais uma Não Na moral Não me dá Outra criatura rara Não me dá Logo aquela Que estou precisando Já foi Sete Insetos Raro Já está mais Para especial Né Porque raro De raro Já está Atropaçando Eita Para o que essa criatura Veio Abaixo Do meu Formigueiro Cara Eu acho Que sim Ah Um alva Não alva Não Parando Aqui Do outro lado Vou continuar Não vou parar Não Vou Até Encontrar Mais Um E vamos A 222 Então vamos Subir para cima Sem parar Sem parar Se brincar Galera Vai ser de 2 a 3 Vídeos por dia Até nós Conseguir Deixar Essa Lacraie Nível 4 Talvez Aí Talvez A partir de Segunda Feira Não vamos Gravar Muitos Vídeos Em busca Das Criaturas Juntar Um pouco De Ferêmonia Temos Aqui Um total De 239 Dourada Eu não Vou Buscar Não Vá A pena Buscar Dourada Você Tinha Ter No Minim Uns 3 Mil De E 3 Mil De Piremonios E Ter espaço Então Deletando as criaturas De acordo Se for Conseguir Deveria ter Os espaços Separados Para você Poder mexer As criaturas Raras Raras Não É Douradas E as criaturas Comum Aí seria Bom Mas É Uma Compartição Só para as Duas Então Não vale Muito A pena Isso É Agora Foi Aventar Aantula Flicou Hein É Tentar mais Uma Lembrando Galera Que vocês Tem que atualizar O jogo Atualizei Meu jogo Tudo certinho Vamos Aqui Matar Agora Vem Um Tigre Né Só Vamos Galera Que Mais Um Agora eu vi Um Ova Só Só reclamar Das Tarantula Começou Vim Vários Pra Matar Prontinho Vão 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 Vê Outra Tarantula Cadê Meu Cadê Minha Lacrae Não sei Não sei O que Não sei O que Não Acabando Tudo Só não Vem Ele Então Terminar Atualizar Essa Fonte De Folha Aqui Vamos aqui, galera Mais outro Lovadeus Aqui, né? Outro Lovadeus Aqui Na hora da noite Do jogo aí Vim, né? Estamos aí já Com 11 minutos De vídeo E nada Da nova criatura Galera O que que tá acontecendo Com esse jogo? Já pegamos 7 Desde... Ó, atualizei Desde que lá Pegou É... Começou a buscar Já pegamos 7 criaturas Raras e nenhuma Episódio 3 Aqui em busca Da lacraia Mas tá difícil Isso, tá difícil Se pegar a primeira Fica de boa, né? Difícil é a primeira Já descendo Dos 200 feromônios Tá complicadíssimo E agora Outro Besouro Tigre Ah, enfim É a noite, né, galera? Por do sol Belezinha Pena que não vou poder Atrair agora Até eu matar Esse besouro tigre Eu acho que já passou Por do sol, né? Nossa Gosto de atrair Por do sol Tá vendo? Passou, falei Onde é o tempo Mas vamos à noite Então, né? Temos pra hoje É a dona lacraia Que não aparece Na vida real Quando você não quer Você acha no quintal, né? Algum cantinho Agora que no jogo Você quer Não acha nem Outro lova, né? Vamos finalizar ele aqui Vamos mais um Aproveitar a noite bem rápido Eu achei uma facilidade De vir criaturas raras Em dois vídeos Eu peguei seis Nesse terceiro Eu peguei sete Acho que nunca aconteceu isso Desde quando eu jogo O pocket antes Acho que eles não conseguiram Balancear a dificuldade Igual tava antes Então Gente que já era Agora vai ter uma facilidade De pegar Rinoceronte e Bombardeiro Vem uma de boa O que é que tem que fazer Pra ver se É demorado, né? Tentar 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 Nem desesperar Que você desistir A ver E ela Cadê Cadê Cato? Eita Tá aqui Pra cima Cadê Cadê? Olha lá Sumiu Vamos ver Aqui Pronto Mais uma Amanheceu o dia E nós não vamos conseguir Novamente Será? Tá Puta tarântula Esse vídeo piorou, né? O vídeo não começou Vem muita criatura Para Pegamos uma Fora Bastante Opa Deu tempo Vamos atrair mais um Vamos ver o que que acontece Opa Vem em cima Que susto Quase Eu tive minha marca Aqui Opa Cadê? Eu tô fazendo Eu tô fazendo Escreço De colocar Aqui Pra poder fazer Prontinho Mais uma tentativa Né? A noite Que tá durando Vamos ver Cadê? Aqui perto Puta tarântula Que moral Tem pouca formiga Para matar O que fiz? Talvez Vai amanhecer Eu não vou conseguir Ah, né? Dezoito formigas Quero conseguir Mais uma vez Eu tô com Uma boa intenção Que talvez Pode acontecer Alguma coisa Na próxima criatura Pode Vim Talvez É agora, galera Agora vai vim Agora vai vim Chega Já veio Vamos ver E cadê? Vamos ver Tem que ser agora Tem que ser agora Já passou tempo demais Ai, não foi Então é isso aí, galera Vou deixar pro próximo vídeo Deixa aquele likezão Se você curtiu esse vídeo E gostou E vamos para a Quarta tentativa Na nossa série Pra nós conseguir Capturar Esse novo Criatura rara, né? Aqui nós já pegamos Sete tipos E não veio Pegamos aqui Até deixamos Rinocerante nível 3 E pegamos mais um Vai ficar pra próxima E se na próxima Consegui Falou Até a próxima E fui E se inscreve 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 E se inscreve